Muitos dizem que é só um esporte, mas quem vive o esporte sabe que não é bem assim. A arte marcial ensina muito mais do que uma modalidade esportiva. Também traz consigo preciosos ensinamentos para a vida. Um deles é sempre buscar superar as dificuldades e as limitações. Mas o Edson sabe muito bem o que é isso. Então, na real eu nasci assim mesmo, né? Então foi tudo uma adaptação na vida, tudo resolvendo sempre forçar mais essa mão direita. Quando eu ia com a minha mãe no mercado, eu falava pra ela, mãe, dá essa cola que eu vou ajudar a senhora a levar. Eu colocava sempre na mão direita, na mão onde eu tenho deficiência, né? E de lá pra cá, isso foi me ajudando e foi fortalecendo. Minha mão, e eu sempre fui acreditando que eu falei, ah, ela vai ficar muito boa, vai ficar forte, né? Então eu falei, beleza. E isso foi me fortalecendo, me dando mais vontade de fazer as coisas. Daí eu fui crescendo, né? O tempo foi passando, resolvi entrar pra arte marcial, né? Pra ficar o jiu-jitsu. Muitas pessoas deixam as dificuldades as impedirem de correr atrás dos seus sonhos. Outras encontram no esporte uma ferramenta poderosa para a realização dos mesmos e, muito mais, também um novo estilo de vida. Será que é possível praticar o jiu-jitsu? E eu vi que foi possível mesmo, porque eu tive que ter uma superação. E essa superação foi através dos treinos, da força de vontade que eu fui tendo, através do dia a dia, com meus treinos e com a minha dedicação. Eu consegui ganhar alguns campeonatos e fui me fortalecendo através disso também. E peguei a faixa roxa, a marrom e hoje eu sou faixa preta e professor aqui da Academia do Parlão. Edson nasceu com uma má formação congênita no braço direito, por isso não tem uma das mãos. O que para muitos seria um empecilho, para ele foi uma descoberta. Mesmo com olhares mal intencionados e julgamentos, a limitação física não o fez parar. E no jiu-jitsu, Edson encontrou um motivo a mais para viver. Na real a gente sofria mesmo, preconceito, então até hoje ainda a gente consegue ver um pouco de preconceito também. Na infância eu sofria muito preconceito também. Eu chegava na competição lá, muitos olhavam assim, falando Pô, eu acho que a vitória vai vir fácil em cima desse rapaz, né? Mas quando a gente lutava, na real não era assim não. Então foi através dessa força de vontade dos meus treinos, da minha dedicação e da minha aspiração que eu consegui ganhar alguns títulos e colocar medo em alguns oponentes também. Mesmo sem ter uma das mãos, Edson compete contra adversários sem nenhum tipo de limitação. E mesmo assim, foi campeão brasileiro na faixa azul em 2014 e terceiro colocado no Mundial de 2017. Mas além de títulos, graduações e medalhas, o jiu-jitsu trouxe uma premiação muito maior. O jiu-jitsu entrou na minha vida, parece que mudou tudo. Perdi o receio da minha mão, eu tinha meio vergonha de mostrar ela também. Quando o jiu-jitsu entrou na minha vida, eu parei de ter essa vergonha de mostrar a minha mão. Como saiu essa vergonha, eu consegui conhecer minha esposa, tive um filho. Hoje vai fazer seis anos já, meu filho. Então, tudo isso foi mais uma vitória que o jiu-jitsu trouxe para mim. Hoje eu tenho a minha família. Então, através do jiu-jitsu, conquistei a minha família. Carlos Grace disse uma vez. Um dos ensinamentos preciosos do jiu-jitsu é falar a todos da felicidade, saúde e prosperidade. E Edson leva isso consigo. Para todos os seus alunos, ele ensina que através do esporte, é possível superar muito mais do que adversários. Mas também os duros golpes que a vida desfere. Na real, tudo é possível. A pessoa não tem que ter dó dela. A pessoa tem que ir lá e falar, não, eu consigo, eu posso. Então, a pessoa não pode dar uma de coitada. Vai lá e tenta para ela conseguir conquistar e viver a vida dela. É isso que ela tem que ir atrás, viver a vida dela. Porque não pode ter dó. Limitações, todo mundo tem. Mas, para retirar essas limitações, só basta você ir lá e treinar e se forçar você mesmo a ser uma pessoa melhor dia a dia. Música